Atenção, atenção, atenção. Móveis na Casa Grande, eles estão com uma promoção especial. O Milton tá vendendo tudo em três vezes, né Milton? Tudo em três vezes. Tudo em três vezes e tem lançamento legal aqui. Mostra, Chile. Começando aqui, olha. Conjunto de estofados, três e dois lugares. É em Corino e o detalhe é Corino estampado. É lançamento. É lançamento, tá? Tem outros desenhos também, mas é lançamento Corino estampado. E atenção, pronta entrega e preço. Três iguais de R$ 9,4 mil, é isso? R$ 9,4 mil. Gente, tá super bom. Três pagamentos iguais de R$ 9,4 mil. Agora, pra fazer um ambiente legal com esse conjunto de estofados, dá uma olhada nessas mesinhas. Olha, tampo de vidro, mogno com puro oretano. Tem essa de centro e tem aquela outra lateral. Comprando junto com o conjunto de estofados, o Milton faz um preço especial aqui na Casa Grande. Olha, ele faz três de R$ 4,9. É isso mesmo? É isso aí. Três de R$ 4,9. Agora, chega aqui, Chile. Dá um passeio. Vem chegando. Vou mostrar uma sala de jantar especial. Padrão mogno, seis cadeiras, acompanha bufê e quadro de espelho. É isso, meu? Dá uma olhada aqui. Mostra legal. Chile, olha. É coisa de primeira. O preço também é de primeira. Três pagamentos iguais de R$ 20 mil cruzeiros aqui na Casa Grande. Tá com preço bom, hein? Tá, tá. Preço super bom. Então, anota o endereço. Olha, Casa Grande, Rua da Moca, telefone 264-9466. Vai abrir domingo. Vou terminar aqui, olha. Vai abrir domingo. De domingo vai funcionar das 9 da manhã até as 5 da tarde. É até acabar o estoque. Mas se eu fosse você, viria rápido, tá?